O nosso passeio de domingo começa agora. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de motos. Só fica atrás da China, da Índia e da Indonésia. A frota atual é de 13 milhões e 700 mil unidades, o que dá uma média de uma moto para cada 14 pessoas. Não é à toa que o Salão das Duas Rodas cresceu. São 445 expositores neste ano. Todas as marcas que vendem no Brasil estão aqui. A exposição até mudou de sede. Veio aqui para o A&B. E dá uma olhada, não tem espaço para mais nada. No salão fica claro. O Brasil já não quer mais ser só o país da 125. Um mercado extremamente interessante, onde as motos acima de 60 cilindradas, de média e alta cilindrada, crescendo o número desse consumo. E a gente já vende uma quantidade superior a diversos países da Europa. Com isso, as esportivas pulam na frente. Pode pensar num desfile japonês. Kawasaki Ninja. Suzuki Hayabusa. Honda Fireblade. Até quem não é de pista entra na disputa. Essa aqui é uma das grandes estrelas do salão. É a primeira super esportiva da BMW. E, obviamente, os americanos nem pensam em ficar para trás. Eles fizeram a exposição dessa moto assim, deitada, de propósito. É porque ela foi considerada uma das melhores motos do mundo quando se fala em inclinação para fazer curto. As motos dos sonhos dividem espaço com as novidades que cabem no bolso da maioria. A Honda apresenta a segunda motoflex da linha, a Pro 150 Mix. As pessoas que percorrem grandes distâncias diariamente com a motocicleta, realmente, elas necessitam de um veículo econômico e que seja movido com álcool. Assim como acontece com os automóveis, a eletricidade começa a aparecer como opção mais viável também para as motos. Essa aqui está chegando ao Brasil agora. Em duas horas de tomada, dá para rodar até 80 quilômetros. Foi gostosa. O problema hoje é um reabastecimento. Você não pode substituir como um veículo no dia a dia. Mas na prática esportiva não tem problema nenhum. Os preços variam entre 32 e 40 mil reais. Já essa outra vem numa faixa mais em conta. Essa daqui vai ser a primeira fabricada no Brasil. Ela tem um mecanismo que você pode controlar a potência dela. Você pode botar no modo econômico, que te dá mais autonomia, o modo conforto, que é o intermediário, ou com bastante potência. Ela chega aí a quase 60 quilômetros por hora. Para recarregar essa moto é super simples. Agora, dê uma olhada nessa moto. Cadê a embreagem, hein? E o pedal? Não tem. É que essa moto tem o câmbio do tipo CVT, sem troca de marchas. É só acelerar. É mais um produto que chega da China. Tecnologia moderna e preço reduzido. E por falar na China, muitas marcas estão chegando de lá. Tem até um pavilhão só pra elas. Descobri uma nova marca que tá chegando no Brasil, que é a Xing Ling. Veja só que nome. Dá pra confiar na moto produzida na China? Ele dá certeza, assim, de que dá pra confiar nos produtos chineses. Claro que, se você for comparar com produto europeu, japonês, existe uma certa diferença ainda. Do Xing Ling chegando no Brasil, a partir de R$ 1.400, você compraria uma moto Xing Ling? Com tantas marcas diferentes, a maior dificuldade é ter certeza de que se a moto quebrar, vai ser fácil encontrar peças de reposição. Moto é um sonho de consumo bastante acessível. Bom, depende da moto, né? Agora, vamos chegar bem pertinho de algumas máquinas. O olhar passeia por cada detalhe. O desenho ousado tem objetivo. Seduzir. Design é uma tradição italiana. E a gente percebe isso com muita clareza aqui no stand da Ducati. As motos têm certos elementos que não se encontram em nenhum outro lugar. Farol redondo é comum, mas dividido ao meio? E a entrada de ar no tanque de gasolina? Você vê sempre por aí? O cuidado com o visual está até mesmo nos espelhos. Novas formas também para marcas tradicionais. Olha o tamanho do pisca e ainda é de LED. Legal, né? E do lado ainda tem os defletores aqui para aumentar a aerodinâmica da moto. E não dá para falar em moto bonita sem passar por aqui. Muitos cromados, motorzão V2, estilo clássico. As customs enchem os olhos e fazem a alegria de quem gosta de cair na estrada. Imagine viajar a bordo dessa nave. O painel tem mais informações que muitos carros. Parecida com essa daqui, ó, a Goldwing. Curioso que é a primeira do mundo equipada com airbag. Já em relação ao motor, vamos ligar aqui, ó. Olha o barulhinho. Qualquer motor sem cilindros. Aliás, o mesmo daquela moto ali, ó. Essa é uma moto conceito. Pelo visual, dá para a gente ver que ela é relativamente próxima ao que se tem nos dias de hoje. Mas tem uma coisa aqui que é muito legal, que é o câmbio. Você tem a opção de trocar as marchas manualmente nesse botão aqui, ó. Para cima e para baixo, como no Tiptronic. Entre as motos customizadas, mexidas, olha só a máquina que a gente encontrou. Que carrega todo esse estilo e aqui na traseira roda aro 18 e pneus de 300 milímetros. Maior do que um carro esportivo. A customização está crescendo no Brasil. São motos exclusivas e cheias de estilo. É um nicho muito grande, porque cada vez mais as pessoas querem ter produtos exclusivos, com a sua cara. Tem muita coisa bacana, o setor está se profissionalizando. O negócio está ficando interessante. A novidade é que encontramos no salão motos pequenas customizadas. 250 cilindradas, uma tendência. E para a galerinha, já em clima de festa pelo dia das crianças, as novidades agradaram. Como as novas cinquentinha, setentinha e oitentinha da Honda. Entre muitas brincadeiras, elas já pensam em pilotar uma grandona e turma. Por hoje, fim de linha. Bom domingo! E eu vou levar você. Tchau.